Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza? Eu fiz um shorts falando sobre um golpe, utilizando os correios, leilão e até o G1. E esse shorts tem uma quantidade enorme de pesquisa, galera. Tem muita gente pesquisando sobre esses anúncios, tá? E eu resolvi fazer esse vídeo mais longo pra vocês ficarem em alerta em relação a isso, tá? Vamos lá, estou até um pouco rouco, mas eu quero fazer esse vídeo pra falar um pouco mais sobre isso com vocês. Então galera, eu estou aqui com uma página aberta que à primeira vista parece que ele é do G1, porém ele não é do G1. Eu quero que vocês fiquem de olho na URL do site. Olha só, dão uma olhada na URL do site. O que é URL, Israel? URL é o que a gente digita ali www.g1.com.br, www.facebook.instagram. Isso se chama URL, galera. Então é o endereço que leva a gente àquele site. E está aqui, olha só, novosprodutosdigitais.online. E isso pode mudar, fazer magazine, alguma coisa. Eles às vezes utilizam os nomes parecidos com os grandes e-commerce, então tome bastante cuidado, galera. Olha só, então aqui nós temos novosprodutosdigitais.online e é um site bem parecido com o G1, mais ou menos, na verdade, né? Porque se a gente começar a clicar aqui não funciona, tá? Olha só, Globo Esporte aqui, ó, não funciona, tá? Se eu clicar aqui no Gshow não funciona, vídeos não funcionam, porque é um site fake. É só pra você entrar e parecer que é uma notícia verdadeira, mas não é. Tome bastante cuidado com isso, tá? Então, primeiramente, você viu essa notícia lá no Insta, lá no Facebook. Ainda é patrocinado, tá, galera? São anúncios que são pagos pra poderem chegar à maior quantidade de pessoas e usuários. Então tem muita gente caindo nesse golpe. No vídeo que eu fiz na Vertical com o Shorts, tem várias pessoas que falaram que caíram, galera. Infelizmente, eles perderam esse dinheiro. Não vai ter mais como recuperar. Então a gente está aqui e olha só o título. Então, galera, normalmente eles usam o iPhone ou um Galaxy da linha S, que são aparelhos aí que muitas pessoas desejam, né? E são aparelhos caros também. Então eles sempre utilizam essa isca, ó. Aqui já tem, ó. Smartphones Samsung Galaxy S23. Esperam por novos donos. Olha só. Aproveite essa oportunidade única para adquirir um novo dispositivo por um lance irresistível. Disponível nos próximos 10 dias. Ainda tem alguns erros aí de português, tá, galera? Se vocês derem uma olhada. Eles colocam aqui vídeos, ó. Olha só. Colocam até fotos aqui, ó. Também. Celular e acessórios. Aqui eles colocam também, ó, gente. Isso aqui é tudo notícia falsa, ó. Últimas notícias. Não tem como a gente clicar aqui. São só textos, ó. Não tem como a gente clicar. Nem aparece imagem nenhuma. Então é um site... É um cloro do G1, mas bem ruim. Bem ruim mesmo, tá? Aqui já tá. Os Correios estão realizando um leilão de um container que foi esquecido. Olha a história. De um container que foi esquecido no início de 2023. Como os aparelhos não foram reclamados por ninguém dentro do prazo legal, os Correios encaminhou para o leilão... Os encaminhou para o leilão eletrônico de lance fixo. Esse lote se destaca pela quantidade de celulares, incluindo o Mi A3, Redmi Note 8, Redmi Note 9, Mi 9 Lite. Os lanches são fixos e partem de R$100. Há muitos iPhones... Há também muitos iPhones 12, 13 e 11 e modelos Samsung S23. Olha só. Uma outra imagem aqui também colocando aí diversos iPhones, tá, galera? Como participar? Olha só. Eles já falam aqui como participar. E olha só. Caso se interesse, o link para o site oficial dos leilões estará abaixo. Então a gente vai clicar nesse link. Deixa eu colocar aqui uma nova aba, uma nova guia, né? Olha só, galera. Nós temos aqui, ó, o site, né? Que ele fala que é o site para você conseguir entrar aí no leilão. Deixa eu aumentar aqui. E olha aqui. Lote e leilão. Eles colocam até uma referência. 5, 4, 7, 8, 7, 5. E os produtos. Olha só. Aí aqui do lado, ó. Esgotado, esgotado. Compra de lote completo disponível, ó. Tem um lote aqui disponível. E eles colocam até aqui, ó. Últimos compradores. Olha só, gente. Os últimos compradores. Produtos inclusos no lote. Um iPhone XR. Um iPhone 12. Olha só. Um drone DJI. Mavic. Então, são bastante produtos aí que a maioria das pessoas querem comprar num preço acessível, né? Quem não quer comprar um iPhone 13 por R$ 500, até por R$ 1.000 seria barato, galera. Olha só, gente. Colocaram também comentários fake, tá? Isso aqui são comentários fake com certeza. Esse lote tá muito bom. Bem melhor que os últimos. Pessoal, boa noite. Acabei de receber um drone. Olha a imagem da pessoa aqui, galera. Olha isso. Olha aqui as imagens, gente. Dos comentários. Gente, tem como escolher o que vem no lote parcial? Aí coloca até uma pessoa com dúvida. Oi, querida. Não tem como escolher. Por isso eu sempre vejo lotes que todos os produtos são bons. Eu sei que vou gostar. Esse tá com ótimo custo-benefício. Boa tarde. Acabei de receber minha compra. GoPro do lote que comprei pra venda. Mas a caixa veio toda amassada. Gostaria de ficar com a câmera, mas é possível trocar a embalagem? Olha só. Eles colocaram aqui uma pessoa que ficou insatisfeita com o pedido, né? Pessoal que comprou o parcial desse demorou pra enviarem? O último da Magalu levou uns oito dias. Outra coisa, tá, galera? Isso aqui é um golpe verdadeiramente. Você vai perder o seu dinheiro se você entrar. Isso aqui não tem nada relacionado com os correios. Novamente. Olha a URL do site. Novos produtos digitais barra pvcorreios barra pvcorreios novamente. Então, isso daqui é um golpe certamente, tá? Então você precisa ficar de olho antes de entrar em um site desse e fazer qualquer pagamento. Não faça nenhum pagamento via pix, via boleto, nem nada disso, tá? Compartilhe também esse vídeo. O link aqui do vídeo, galera, com familiares, com amigos. Galera, eu até demorei um pouco pra fazer esse vídeo, tá? Por conta que eu vi lá no short esse momento muito grande da pesquisa, gente. E tá aqui, ó, um site de notícias aí do UOL falando, ó. É falso que os correios estejam leiloando iPhones a partir de R$117. Caso você não acredite ou comprou e chegou o código de rastreio, tá? Eu vi pessoas comentando lá. Mas me enviaram o código de rastreio, gente. Eles podem te enviar um código falso. Eles podem até te enviar a encomenda. Vamos dizer que você pagou no iPhone R$300. Olha só o quanto eles lucraram. Eles podem te enviar uma caixa sem nada. Uma caixa cheia de isopor dentro e não ter nada. Gerou um código de correio, te enviam por e-mail. Você vai ficar todo feliz. Não vai fazer BO. Não vai fazer... Não vai fazer ele... Vai achar que é verdade, né? Que você comprou um iPhone. Vai passar 7 dias, 10 dias. Vai chegar a encomenda na sua casa. Você vai ver que levou um golpe, tá? E às vezes nem vai pesquisar por conta que te enviaram um código de rastreio. Você nem vai se dar conta que é um golpe. E às vezes acontece isso. Chega e-mail confirmando compra. Gente, isso aí é a coisa mais normal do mundo. Enviar e-mail confirmando compra, enviar código de rastreio, isso é muito fácil. E tá aí, ó. Notícias do UOL. Notícias UOL. É falso que Correios esteja leiloando iPhones a partir de R$117. E olha o site. Aquele site lá que a gente estava pesquisando. Olha só. Deixa eu aumentar aqui a imagem, ó. Tá vendo aí? É um site que a gente estava utilizando aqui, ó. Olha aí. A mesma imagem, mesma coisa, tá galera? Então, fiquem de olho nesses anúncios que aparecem no Face, no Instagram, no Google, quando você pesquisa alguma coisa. Fiquem de olho. E repetindo. Compartilhe aí com familiares. Compartilhe com amigos. Às vezes as pessoas caem no golpe por conta de estar eufórico. Viu ali o preço bacana de um iPhone. É um sonho, às vezes, das pessoas comprarem. E viu um preço muito agradável. 300 reais, 120 reais. E já acaba ali comprando sem ao menos pesquisar, tá galera? Infelizmente, acontece demais isso. Mas eu estou aqui com esse vídeo para falar com vocês sobre esse golpe e alertar você aí, tá? Então, deixa nos comentários aí se você viu esse... Você viu no Face, foi pesquisar e encontrou o vídeo que isso ajuda a gente chegar a mais pessoas, tá galera? Deixa um like também. Isso ajuda demais o canal, valeu? Fiquem com Deus, galera. E cuidado.